Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Nós com os alemão vamos se divertir Porque do Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vamos lá! Morro do Dendê é um dia invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque do Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra TRE Pra subir aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de Douty na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de ouro na frente e escolta do tamburão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão